Quase tá legal! Oh Jurássicos! E galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui continuando com Niddy, galera! Então, vamos chegar lá na nossa corridinha de cultas, eu já deixei ela programadinha aqui, cara, beleza? Como é que vai essa força? Vamos entrar aqui numa corridinha de cultas, que tá aqui no cantinho, escondidinha, vamos entrar aqui, atenção, atenção! Já falei pra vocês que curta essa corrida não tem nada, né? As corridas curtas são para quem tem bons reflexos, um passo em falso e acabou! Boa sorte, irá precisar dela! Carregarei o mapa no SMS, então, vamos nessa! Partiu loucamente, o cara já saiu jogando Turbinho, tá ligado? O cara já saiu jogando Turbinho, quem esse verdinho pensa que é, pra atacar Turbinho assim, de repente? E ele é meio louco também, como vocês podem observar, ele puxou, deu aqui nada pro lado, sem motivo algum, bem louco da cabeça esse verdinho ali. Nossa, essas batidas, acho que eu devia ter comprado freio, freio ia ser importante nesse momento, freio ia ajudar bastante, guys! Freio seria uma coisa muito interessante! Ok, freadinha, beleza, estamos recuperando nosso nitrinho ali, nosso nitrinho básico, que eu não sei porque não tá cheio, porque eu não usei nitro em nenhum momento, em nenhum momento, nitro em nenhum momento! Vocês podem olhar até no vídeo passado, que eu não usei nitro! Ai, 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 eu só jogo esse game aqui quando eu tô gravando, tá galera? Até quando eu faço as corridinhas de racha, eu coloco como vídeo extra, tá? Então, eu só jogo realmente o game quando eu estou gravando aqui para vocês! Se eu não estou gravando, não tem vídeo aqui em casa, teoricamente! Então, fica a dica! Eu só estou jogando quando eu gravo! Por isso que, de repente, né, às vezes não é aquela desempenho todo! Aquela coisa bonita! Mas a gente faz o que pode, a gente faz o que pode, como sempre! Ah, eu acho que eu tava correndo na mesma corrida, mas eu acho que é outra corrida, guys! Eu acho que não é a mesma corrida, não! Eu tô muito louco da cabeça, né? O que é mais provável que seja, né? Que eu esteja muito louco da cabeça! Galera, já vou aproveitar e pedir um likezão aí, uma avaliação, se vocês puder deixar para mim! Se é a primeira vez no canal, já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, guys! Se puder também deixar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, eu fico eternamente grato! Vai ser muito importante também que vocês compartilhem nas redes sociais para me ajudar bastante! Pode ter certeza! A galera foi pelo corte caminho! Que malditos, cara! Eles foram ali pelos cortes caminhos do além, túmulo, tá legal? Não, esse aqui não é o mesmo verdinho de antes! Esse aqui é o outro cara! Que tá me dando um monte de vácuo, o que é muito importante! O que me gosta bastante, querido! Me gosta bastante! Quanto eu acer, quanto eu acer que tá bacana! Nossa! Nossa! Doeu em mim aquilo ali! Doeu em mim aquilo ali, guys! Danit vem aqui só para manter a velocidade! Ai! Já tô virando, já tô virando, já tô virando, já tô virando, pessoal! Já estou virando puladinho aqui! Passar aqui pelo camaradinha! Aqui na freadinha só para não perder muita velocidade aqui na curvinha! E nós já estamos chegando, guys! Já estamos chegando, o que é muito importante! Já estamos chegando no nosso objetivo! Mais de 90% já foi feito, já foi concluído! Isso é muito legal! Últimas curvinhas! Eu estou razoavelmente até que longe da galera! O que é muito bom para mim! Obviamente! Para eles não é nem um pouquinho bom! Mas para mim é bom demais! Fica zica! Agora sim! Agora sim! Só concluir, guys! Só concluir, guys! Só concluir, guys! Ganhamos! Como a Ciclipad! Como a Ciclipad! Beleza! Ganhamos de um Skyline! Fica zica! Mais uma feita, guys! Mais uma feita! Tem mais uma corridinha curtas aqui! Então, já vamos partir para lá, galera! Já vamos chegar lá loucamente! É... Para cá! Para cá! Para cá! Para cá! Para cá! Depois a próxima esquerda! Vira! 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 Homem! Vira! Vira! Vira, vira, lobisomem! Quem é que acontece com essa música? Não! Eu sou velho, guys! Eu sou velho! Infelizmente! Infelizmente! Eu sou bem idoso! Ai! Ai! Como eu ia adivinhar! Tá legal! Como eu ia adivinhar que o cara tá ali! Tá legal! Eu até ia cortar, galera! Mas só por causa disso! Eu não vou nem cortar! Porque nós já estamos chegando mesmo! Então eu nem vou cortar essa porcaria! E aí, cara! Beleza! Como é que tá? Eu não vou apostar racha com você hoje! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Hoje não! De novo, velho! Botar um cara bem na saída da curva é pra acabar, né? É pra acabar hardimente, né, querido? Beleza! Cadê? Ah, tá ali! Tá ali na frente! Tá ali na frente! Tá ali na frente! Ah! Tocadinha de leve, né? Cara! Tocadinha de leve, né? Essa é uma corrida curta! Dá pra ver! Curtirá de que bacana, né? Caso consiga chegar até o fim com essa banheira, me acorda e me dá a grana! Beleza! Quando apontar, envio pra ti o mapa! Então tá bom! Vamos nessa, guys! Vamos nessa, guys! Ei! Beleza! Ah, não é... É um odd TT, cara! É um odd TT com a gente também, guys! Um odd TT correndo com a gente ali, loucamente! Olha só que interessante! Isso, querido! Isso, querido! Atrapalha a minha corrida, maldito! Atrapalha a minha corrida! Beleza! Eu acho que o cara não tá querendo que eu vença! Eu acho que ele não tá querendo que eu vença, assim, de repente! Ó! Ó! Nossa! O cara tá ficando muito perito nos drifts, né, guys? O cara tá um perito nos drifts que meia-norte! Meia-norte! Ó! Passar ali loucamente, loucamente! E aqui... Opa! Nossa! Eu virei antes demais! Eu virei adiantado demais! Pingue-pongue! Pingue-pongue loucamente! Não! Até parece que não vai ter um carro na quina ali! Na virada da curva! Bem no ponto cego! Não dá pra ver nada! Até parece que não vai ter um carrinho ali! Até parece que não vai ter um carrinho ali me esperando loucamente! Beleza, galera! Beleza, galera! Por enquanto é tranquilo! Por enquanto é tranquilo! Tranquilinho! Ó! Ó! Nossa! Passei ali... Eu passei 3km do outro cara, mas eu evitei acidente! Que é muito importante! Que é muito bom! Evitar acidente é muito bom! É prioridade! Será? Nossa! Não, carro! Não, carro! Não faz uma coisa dessa comigo, cara! Como assim, tá ligado? Como assim, carrinho? Não me faz uma coisa dessa aqui! Fazer aqui a covenha, já vou vir pelo ladinho aqui! Nossa! Vai ter um carro de frente! Quase! Tá ligado! Eu achei muito que eu ia pegar um carro de frente ali! Ganhamos de Mustang! Fica de cá! SMS! Vamos ver! Loja de componentes de Byview! Capôs de carbono! Venha ver o novo catálogo dos capôs de carbono que acabaram de chegar! Disponível em qualquer oficina de sucessórios Byview! Beleza, guys! Mas nós vamos ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Não esquece de deixar a sua avaliação! Ela é muito importante para mim! Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos! Compartilhe também nas suas redes sociais para me ajudar com a divulgação do vídeo do canal! E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo! Valeu, Jurassic! Até mais!